Mais uma vez eu chego com respeito Te atrevendo o vídeo, óbvio, mas é de conceito Tanto mano, meia quina pra poder soar O que o rap agora vai representar E agora só pra noite ficar legal Eu canto sem repetem rap Nacional, canto sem repetem rap Nacional Canto sem repetem rap Zona Leste de São Paulo, Itaquera, certo? Vinícius Preto, quem nos fala? Ali meu irmão Emerson Toco Meu irmão de sintonia Primo de sangue, Vagnão Nova Rápido Clube Tá chegando Quando quiser DJ, quando quiser Vamos começar assim A lembrança da partida E a partida começa E eu nasci pra sobrar E eu vim pra ganhar Nova Rápido Clube A partir da missa A partir da jornada da manhã Vai o sol Lá vai não Seja bem a ti Só procurar no YouTube Se é o clipe dessa música Brilho no olhar Toda a jornada É que siga essa jornada Só que sua cabeça Daqueles vivam comigo O terceiro me cheiro Que me tiram do clínico Não venha me dizer O que eu devo andar Meu destino é que a primeira Que meu guerreiro senta Não vou deixar de pesar Com o fio mal Só se resta Mas o tempo o dia sempre chega E é assim O dia o que eu quero O parceiro ligeiro O barbeiro Que meu guerreiro 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 Muito bom A gente foi louca Mas foi a gente vai A gente vai Muito obrigado A gente Pela atenção Pelo convite A gente vai A gente vai A gente vai O tempo passa Cada dia A mais desgraça Pobre Peste Os truques Sou em avança Passou Toda hora Viu a taxa Aqui O tempo passa Cada dia A mais desgraça Pobre Peste O paciente Não O que te afirma O que o olho Não tô te brilhando Não fico aí Quando eu tô te achando O mundo Brinque Tirando Minha conversinha Mas a daí Só eu não tô te falando Esse tipo Já o privado Tudo sai O sábado Não querendo se pular O barraco Pra ganhar A história Não acabou Por isso Eu vou cagar Eu sei que eu vou O sonho acabou Eu sei que eu tenho fé Tudo sempre é bom Por isso Eu vou que vou Só luta que me roube Só te vou É É do coro É do coro É do coro Mas Vô lá pra cá Chega Outro dia Outro dia Outro dia Outro dia Outro dia Só que o meu É do coro É do coro Com a gente É do coro Tá ligado Exista alguém Inscreva Uma Um Uma Chegada Ve eu Uh É do coro estado O que é nacional? O que é a televisão? Muito garoto na casa! Não existe as relações, pelas ações, por razões! Tirou o som, por metro e dó, tudo assim se consagrou, moeta, recratou! Aí morre o homem, nasce o som em todos os corações! A raiva tem a na mágica, não julgadas por tempo não se vestrar, pra largar de só lugar, sofrer de só terça! Verdura o seu pulmão, agora que não tem nada, roubar dinheiro dos pais! Acaba com a vida, todo em diversas reais, e incendi-nos com a pasta para a vida! A ponta feliz faz prisioneiro, todo sentido que cê tá com o dinheiro e faz dinheiro! Não sei que nem se cê sabe, nem se cê mundo toma sozinha, mas é fim! Eu não fico com a véu, eu vou ouvir, pra fora o sonho que cê tem! Me diga qual é o preço, faz algo certamente que seu sonho, vou ter madeira! Ae! Chegamos no caso de calma, de mais um estúdio de rap nacional!